E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ter uma aula sobre como usar um altímetro ou um alicate amperímetro, beleza? Então aqui nesse modelo de alicate amperímetro, quando liga ele, a gente já seleciona na escala de tensão. E essa escala de tensão, nesse modelo, ele vai direto automático para a tensão contínua. Então você vem e seleciona AC, que é a tensão alternada. Na contínua, você vai medir pilhas e baterias. Na AC, você vai medir a alimentação da sua residência ou do prédio, beleza? Então vamos medir aqui na DC. DC a gente vai ter como referência a alimentação de uma pilha. Para você realizar qualquer medição na sua pilha ou na sua bateria, você tem que conhecer qual o nível de tensão que está lá. Então essa tensão é a tensão nominal do equipamento. E aí você mede para você ter um valor de referência e comparar com esse valor nominal. E aí você vai saber se esse equipamento ou essa fonte está te entregando a tensão que é preciso. Então nesse caso, como é contínuo, você tem que obedecer a polaridade. Aqui no positivo e aqui no negativo. Nessa pilha eu tenho um valor de tensão de 1,2 volts. Então realmente ela está me entregando um valor de 1,2 volts até um pouquinho mais, beleza? Para realizar uma medição em uma fonte de alimentação alternada, não precisa de polaridade. Você pode usar tanto o negativo como o positivo e ele vai te dar o mesmo valor de referência. Então aqui nessa extensão, nessa fonte de alimentação, eu tenho um valor de 119 volts. Então esse é o valor de diferença de potencial que eu tenho da fase para o neutro, beleza? Então antes de você realizar a medição, você tem que conhecer a tensão nominal do seu equipamento, para você ter uma referência se essa fonte está te entregando o que realmente é preciso para o equipamento funcionar, beleza? No caso dos transformadores, onde você tem uma alimentação de entrada e você precisa de uma alimentação de saída, e aí nesse caso sim, você vai ter que medir para comparar se esse teu transformador está te entregando valor de tensão nominal para que o teu equipamento possa realizar trabalho da melhor forma possível, beleza? Então aí temos a medição de tensão contínua e alternada. Vamos selecionar aqui na frequência. A gente já sabe que aqui no Brasil nós trabalhamos com uma frequência de 60 Hz, então você vem com um ponto de prova dessa forma que está aí, nos dois lugares aqui comum, certo? Não mexe com ele, e você vem e pluga aqui na tomada, só encostar aqui na tomada e ele já vai te dar um valor de frequência de 60 Hz. Então por que isso é importante? Porque aqui no Brasil todos os motores, eles trabalham com esse valor de frequência de 60 Hz, beleza? Então está aí realmente o valor de frequência entregue pela rede compatível com o que a gente está precisando. Aqui na escala nós temos a oportunidade ou a opção de medir, em particular nesse alicate amperímetro, capacitor, diodo, resistência e continuidade. Aqui eu tenho o valor em resistência, aí eu faço a seleção, ele me dá um valor para continuidade, onde eu tenho o pipe, ele me dá a opção de medir diodo e a opção de medir os capacitores. Já que está na escala de capacitores, aqui eu já vou medir o capacitor. Então eu tenho um valor de referência desse capacitor aqui de 2 µF e 5% para mais ou para menos. Aí não precisa também de polaridade, eu venho e faço aqui a medição do capacitor. Então eu tenho um valor de 2,46 µF. Isso me indica que esse capacitor está ótimo, está excelente, né? É um capacitor novo, então ele está ok, beleza? Por que que eu sei que ele está o quê? Porque eu tenho um valor de referência, né? Um valor de referência nominal desse capacitor. Eu faço a medição e comparo e eu sei dizer se ele está bom ou não está bom, apto para uso. Ok? 2,42 µF. Bacana? Então aí pessoal, agora vamos medir aqui na escala de resistência. Como é que eu meço uma resistência? Primeiro eu tenho que ter um componente resistivo, nesse caso aqui um sensor de degelo. Então no corpo dele já tem um valor de referência de 15K, certo? Mais importante também é conhecer como esse componente se comporta em relação ao ambiente. A melhor medição é eu ter um ambiente de uma temperatura de 25 graus. Então ele pode variar se essa temperatura for maior ou menor do que 25 graus. Então eu venho com a ponta de prova aqui, encosto aqui, também não precisa ter polaridade nesse caso e faço a medição. E aí eu tenho um valor de 10K,54, beleza? Então eu sei que esse componente está bom, está apto para uso, beleza? Importante que nessa escala que eu estou usando, esqueci de falar, a alimentação de tensão é zero, ok pessoal? Tanto para teste de continuidade, como para teste de capacitor, como para teste de resistência, beleza? Então aí, a gente fez a medição, vamos testar aqui a próxima. Eu tenho o símbolo sonoro, eu faço o teste de continuidade. Quando eu tenho a referência de bip, isso quer dizer que meu componente está ok, está bom. Quando eu não tenho, isso quer dizer que ele não está bom, beleza? E ele é muito aplicado, essa função de medição, na parte de comandos elétricos. Medir componentes, a gente usa bastante, tá? Então aqui nesse componente elétrico, isso aqui é um relé térmico, eu tenho que conhecer o que eu quero medir, né? Então eu tenho uma referência e faço a medição, 96 e 95, certo? Ele me informa que esse contato é fechado. Então, quando eu realizar a medição aqui, ele tem que bipar, porque ele é fechado, certo? E esse aqui, o 98 e o 97, ele é aberto, a referência de NO. Então quando eu medir aqui, ele não vai dar bip nenhum. Então vamos para a nossa primeira medição no contato fechado. Se for fechado, ele vai bipar. Ok, esse componente está com contato ok, 100%, está funcionando. E esse aqui não bipou, então ele está certo também, porque ele é aberto, beleza? A mesma coisa você usa nos contatos de contatores, certo? Para você medir e ter uma referência e descobrir defeito, falhas, ok? Então você realiza a medição. Esse aqui é fechado, ele tem que me dar o bip. Tem um contato fechado e tem que bipar. Beleza. Esse aqui é aberto, ele não vai dar bip nenhum. O diodo é muito importante, pessoal, a gente usar um multímetro analógico para a gente ter uma referência melhor, beleza? E o diodo é importante que a gente tire ele da placa para que ele tenha uma referência assertiva. Então ele tem polaridade o diodo. O diodo ele não passa, certo, positivamente, ele passa negativamente. Então nós vamos medir ele, vamos ter um valor de referência aqui. Vou realizar a medição aqui e a gente acompanha. Ok, aqui não tem valor e aqui é para ter valor. Certo, beleza? Então é muito simples também realizar a medição no diodo. Basta a gente conhecer e aplicar corretamente. Importante nunca realizar a medição em diodo com a placa energizada, ok? Muito importante conhecer também o procedimento correto para você realizar a melhor medição possível. Aqui nós temos um valor de temperatura. Quando eu seleciono aqui ele já vai direto para a temperatura ambiente. Aí quando eu seleciono aqui para a temperatura eu já uso uma ponta de prova diferente, certo? Essas pontas de prova aqui elas são diferentes. No momento eu não tenho essa ponta de prova, mas no oportuno eu mostro para vocês aí, tá bom? Aí você coloca a ponta de prova aqui, encosta no equipamento aquecido que você quer medir e aí ele vai te dar a referência. Beleza? Muito simples de medir. Vou ficar devendo para vocês. Então aqui eu tenho uma referência de midi e aqui eu tenho a referência de ampere. É só abrir o alicate, pegar um dos cabos alimentados do equipamento em funcionamento e ele vai me dar um valor de corrente, beleza? É muito simples realizar essa medição. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É a mesma funcionalidade que esse alicate amperímetro, esse também tem aqui. Aí eu tenho outro alicate aqui. Esse alicate, a diferença é que ele tem algumas funções a mais, que é bem interessante, como a lanterna, mas tudo igual que eu mostrei para vocês aqui. Alternada, tensão contínua, diodo, a continuidade, resistência diodo, frequência e corrente alternada, beleza? Então é importante também conhecer cada informação que existe aqui no seu equipamento de medição, para você não fazer uma medição e danificar o seu equipamento ou se acidentar, beleza? É muito importante sempre fazer uso de um alicate amperímetro com uma categoria 3 e 4, que são as categorias que mais oferecem uma proteção ao usuário, beleza? Contra os transientes da rede, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se você gostou realmente, se essa aula serviu de alguma ajuda para você, deixa aí um like para nós, pessoal, para facilitar o nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!